Oi gente, beleza? Bora fazer uma viagem rápida comigo? Ribeirão Preto? Vamos lá, hoje é aniversário da minha mãe, dia 26 de janeiro de 2023, minha mãe não sabe que eu tô indo pra Ribeirão Preto, hoje é quinta-feira, né? Dia 26 de janeiro, exatamente aniversário da minha mamãe. Agora, dia 24, ó, 11h24, tá? E eu estou indo pra Ribeirão, com calor danado, eu já estou na rodovia, é, sentido Ribeirão Preto, eu vim por, pela Bandeirantes, né? E caí na Yanguera, tinha, passei por um, por aqueles, aqueles guardas de multa, né? De rodovia, né? Mas é apenas radar móvel, né? Eu achei que era um guarda, eu com celular na mão, né? Então, não é legal. Então, eu tô indo pra Ribeirão, hein? Olha como tá lindo o dia, um sol escarnatante, eles colocam um ovo na pista aqui, ele frita rapidamente. Vocês viram que bonito o trem passando, né? Eu passei pelo, debaixo da linha do trem, vocês viram? E faz tempo que eu não deixo o trem, né? Eu acho que muitos de vocês também acabam não vendo, né? É, o trem na cidade de vocês, não vem de cidades menores, né? Que eu acho que nem mais tem, né? Mas, Paulo, a ferrovia ainda é forte, tá? Vamos passar pelo... Deixa eu ver que lado que tá, somente lado direito. Então, vamos para o lado direito, né? Vamos pelo lado direito e vou passar aqui no pedágio. Vamos lá comigo? E aí, gente, como que vocês estão? Vamos ver se a viagem comigo? Boa? Lógico, eu vou reduzir o máximo que eu puder aqui pra vocês, devido a viagem demorar 3 horas e meia, 3 horas e meia. Eu tô com o limpinho Joquinha, o Joás, ó, olha lá, olha lá ele, no ar-condicionado, bonitinho, tá vendo, ó, que danadinho? Tá lá atrás, sinto segurança dele também, ó, tá vendo? E praticamente parado, ó, tá vendo? Não sei o que aconteceu, engarrafamento. E praticamente, ó, tudo parado. Olha aí. E o gostoso de pegar as estradas, pessoal, eu adoro viajar, eu adoro dirigir, na verdade. Pra mim é uma... É uma coisa gratificante viajar, dirigir. Se eu pudesse conhecer o Brasil inteiro, dirigir no carro, olha, gente, que perigo. Isso aqui, não fica atrás de caminhão, não. Meu Deus, o livro, olha, passo correndo. Pudesse, né, é... Se eu pudesse dirigir, viajar o Brasil inteiro de carro, assim eu faria, eu adoro. E é gratificante pra gente, né? Agora, deixa eu falar com vocês uma coisa. Pessoal, como que tá aí o projeto desse ano de vocês? Já acabamos o mês de janeiro, né? Então, estamos pulando pelos próximos meses aí. O que vocês têm pra nos contar referente a projetos, referente ao que você gostaria de ganhar, de ter, de conquistar uma casa própria, um carro, viagens, andar de uma forma... Fazer uma viagem com a first class, executiva, premium economic, econômica. Você nunca é fora do Brasil, tá pensando em viajar, pra onde que você vai? Conte-me tudo. Não me esconda nada, meus amigos. Vamos lá. Quero saber detalhe por detalhe. Vai lá. O quê? Miami? Olha, vou falar a verdade pra vocês. Você fala que vai pra Miami, acho que 10 vezes no ano, eu queria ir 10 vezes por ano. Mas eu sou apaixonado por Miami. Pode falar que é um Brás, São Paulo. Eu não tô falando pra você, Miami, aquela parte da Vice-Sight, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando num contexto geral, nos Estados Unidos, é muito bonito. Mas eu fui pra Nova York duas vezes, esse ano que passou, não tenho interesse nem em voltar. Agora, Miami, Orlando, talvez sim. Tá? Miami, Orlando, mas... A minha preferência de viver era Miami. Se não fosse possível, talvez Orlando. Talvez Orlando. Então, só que eu tenho uma... Cortando as galhos das árvores, né? E aí, a pista tá meio interditada, né? Agora, você não fala assim, né? Por que em Nova York não? Cara, eu amo São Paulo, né? Então, você fala pra mim, fazer o que tiver que fazer em São Paulo, eu faço. Mas em Nova York, eu senti um pouco de... Sei lá, um pouco meio frio, né? Não o frio em si devido ao gelo. O frio. O frio de pessoas. O frio, assim, tipo um pouco... Muitas pessoas passando por você, não te cumprimentam. Então, a gente tem esse carinho aqui no Brasil. E a gente tem esse calor humano, né? E essa sensibilidade de sentir isso. E lá em Miami, pelo menos, eu senti que o pessoal cumprimenta muito. Se eu não me engano, 50% da população lá não é americana. Então, acaba que... Trazendo outras populações, né? Acaba tendo essa mistura, né? De pessoas, de vidas. E acaba tendo mais esse carinho. Eu sinto que Miami, você é mais calor humano, né? É isso que eu tenho com Miami, porque eu acho que por isso eu gostei tanto. E você também consegue se virar lá com a língua mexicana, espanhola, português. Ou seja, tem muitos brasileiros lá. Então, você acaba não tendo grandes dificuldades com, por exemplo, Nova York. Mas se você fala que você depois duas vezes não gostou, não. E não é que... A palavra certa não é não gostei. Talvez a palavra certa seria eu não me identifiquei com Nova York. E eu converso com pessoas que já foram lá, que moraram lá, que falam assim, eu demorei lá quatro anos, dois anos, e nunca me identifiquei com Nova York. Então, o que você fala está dentro... O que você fala está dentro das condições normais que a gente pensa, né? Então, é isso. Mas Nova York, se você fala assim, tem que voltar para lá. Eu não tenho essa vontade. A não ser que alguém fosse para lá e eu também tivesse alguma coisa para fazer em Nova York, então eu iria para acompanhar e fazer meu serviço, o que eu tenho que fazer. Faz o contrário, não. Vimos em Miami, Orlando, né? E outras cidades lá do... da Flórida, né? Consiga mais ou menos isso. Beleza? Continuamos aqui na aldovia para Indorão Preto. Passando aqui em frente o posto Pica-Pau. O Límpio e o Joca, eles acabaram no posto, aí tinha um cachorro lá e mês passado eu passei e esse cachorro estava lá. Aí esse cachorro estava lá e eu acabei dando ração, biscoito, água para ele. Quando foi agora, esse cachorro estava lá de novo, balançou o rabinho para mim, parece que ele me reconheceu. Só que quando eu estava indo levar ração para ele, uma mulher também estava levando. E a mulher deu ração para ele, ele não gostou. E a ração que eu dei para ele, ele gostou. Aí eu misturei um pouco da ração que eu tinha no saco fechado, dei para a mulher, para ela misturar com a dela para ajudar os demais cachorros quando ela for dar. E eu dei a ração, ele comeu tudo. Aí eu deixei um pouco mais para ele para a noite, a água, eu enchi de água o pote negro, mas eu percebi ali que o pessoal do posto cuida, e aí fora a gente que passa ali e dá também. Triste, triste é, eu gostaria de poder tirar todos da rua, é impossível. Ele, é mais um que está ali, se eu pegasse ele, trouxesse comigo para Sorocá, por exemplo, ele ia para uma ONG para ser doada. Talvez ali ele seja feliz, porque ele está solto e tem o pessoal do posto que alimenta ele e dá água para ele. Três, eu não consigo cuidar. É difícil, porque é o trabalho que eu faço, então dois, já é difícil para mim, porque eu tenho que sair três vezes por dia e o lipo me puxa para um lado, o jovem me puxa para outro, o jovem tem um temperamento diferente do lipo, o lipo tem outro temperamento, então eu deixo eles serem livres, soltos, da forma que eles gostam de ser. Só para vocês terem uma ideia, eu deixo o lipo me levar para passear. É ele que faz o caminho que ele quer ir. Eu não levo ele para onde eu quero ir, eu deixo ele me levar para onde ele quer ir. E lá no condomínio, ele dá a volta, ele intervém no condomínio comigo, eu lavo com ele, deixa ele cheirar, deixa o xixi, deixa o meu cocô, faz tudo. Então essa é a vida deles. E bora Ribeirão. Hoje não vai chover. Vamos ver, vamos jogar a tata. Olha lá no banquinho de trás, contato ligado, está gostoso, e eu não sei como que o Joca, pessoal, está gostando de ficar ali. Porque ele não gosta não, viu? O Joca é enjoadinho. Mas tem que ver que bonitinho, pessoal, ele querendo vir comigo, tem que ver, ele sabe, quando eu pego minha mochila, ele já sabe que eu vou fazer alguma coisa, ele já vai perto do meu pé e senta, olhando para mim e eu não vou levar ele. Aquela cara desaforada, né? Não vai levar, não? É terrível. Ele se joga, é terrível. O Lipe já não, o Lipe fica lá dele deitado, ela até chama ele, ele não está nem aí, o Cheats é bem desencanado, viu? Olha, pessoal, passar por mais um radar, radar. aqui as rodovias, as rodovias sempre estão manutenção, então sempre tem alguma coisa acontecendo nas rodovias, né? Então é bem importante ficar bem atentos, né? no volante aí, no volante aí, para não acontecer nada. O que eu fiz uma análise, né? Sobre os cartões que, sobre o Pão de Açúcar. Eu fiz uma live sobre esse assunto, fiz vídeos também, desse assunto. Aí o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, cada pessoa tem um perfil, né? Tinha gente que tinha o cartão do Pão de Açúcar e achava que o cartão do Pão de Açúcar era maravilhoso, né? E realmente é um cartão que pontuava por reais, né? Então a cada real gasto valia um ponto, dando a ele um poder magnífico aí com milhas, né? Pontos. No entanto, o Pão de Açúcar, ele virou aí a cada real um ponto e meio ou dois pontos. Não sendo tão vantajoso, mas mantê-lo ativo. No entanto, se você tem um cartão inferior ao Pão de Açúcar, que pontua em menos, aí eu ficaria com ele sim. Agora, se você já tem um cartão melhor que o Pão de Açúcar, realmente vale a pena você usar o que mais pontua do que o Pão de Açúcar que pontua dois, ou que o Pão de Açúcar é um ponto e cinco, tá bom? Então, por isso que eu falei que cada cartão hoje, ele espelha aquilo que você é. O quanto você pode gastar, o quanto você pode pagar. Tá bom? Hoje, a gente chegamos em Ribeirão Preto, Estamos aqui na rodovia, então já chegamos em Ribeirão, tá? Continua esse céu lindo, olha que nuvens, pessoal. Que coisa maravilhosa. Então, muito bonito dia hoje pra viajar. Da outra vez que eu vim, vocês lembram que eu peguei chuva? Vocês se lembram que eu peguei uma chuva grande, né? Então, ó, estou em Ribeirão, top demais, muito gostoso. O dia está maravilhoso, agora é 12 horas e 38 minutos. Daqui cinco minutinhos estou chegando na casa da minha mãe e bora, então, dar um feliz aniversário pra ela sem ela saber que eu estou chegando, né? Maravilha? Então, espero que tenham gostado de me acompanhar nessa viagem pra Ribeirão Preto, aqui no Leandro Vieira nas ruas, mais uma vez, né? Por esse caminho aqui e aí nós temos que fazer outros caminhos, né? Eu vim por Piracicaba. Fiz caminho diferente hoje, fiz Piracicaba. Maravilha? Gente, obrigado pelo carinho de sempre. espero que vocês tenham gostado desse bate-papo comigo e os companheiros de rua, Leandro Vieira nas ruas com os membros do canal Cartões de Crédito Alta Renda e inscritos do canal Alta Renda Cartões. Pessoal, então, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Tchau, tchau! E aí, tchau!